Vocês pediram aí Star, Guerrilha Hunter no 3DM. Isso aqui tá me perguntando, ah, Shriu, faz vídeo jogando com ele, reviews, caralho. Cara, eu fiz isso na live, fiz na live aqui no YouTube mesmo. Tá na live, caralhado, quer ver eu falando aqui com a galera, comentando do merda, a porra toda. O que é que é? É uma Andrômeda? Caralho. É uma Andrômeda? É uma Andrômeda? Caralho. 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 Abertura Abertura